O desafio será cinco ovos fritos e cinco ovos poché. E a gente espera de vocês nada mais do que a perfeição. Fritar tá bom, poché aqui é... eu vou sofrer um pouco. Só uma bosta fazendo poché. Não consigo de ovo de galinha, imagina de codorna. É uma prova de habilidade técnica. Vocês não precisam entregar mais nada além de cinco ovos perfeitamente fritos, cinco ovos poché. Tudo isso em... 15 minutos. Vocês vão receber 12 ovos de codorna. Aí eu vejo que a gente tem quase nenhuma margem pra erro. Isso me preocupa tanto quanto o tempo. É uma prova fácil ou uma prova difícil? Nada que é fácil, Ana. Principalmente ovo de codorna. Principalmente pra uma vegana que não come mais ovo. Quantos graus que é a água, Renan? Não sei, eu nunca fiz ovo de codorna. Por favor, me ajuda. 15 minutos pra 10 ovos perfeitos. Tem três, dois, um... O difícil do ovo de codorna é que ele é muito duro e ele tem uma película muito grossa internamente. Então é muito fácil de quebrar a gema, que é muito delicada. E aí eu já tenho um a menos de margem. Gente, o William tá certo? Começa abrindo o ovinho por ovinho daquele jeitinho? Tem que ser daquele jeito. E a pessoa que bater com a faca nele no meio pra abrir que nem um ovo, a gema pode estourar. Ele tá valendo o maior cuidadinho do mundo e mesmo assim perder um ovo de codorna é complicado. O meu medo é que eu não consiga separar a clara e a gema. Vira uma coisa só e aí eu não consigo fazer ele nem frito, nem poché. Eu acho uma prova bem difícil, viu? Bem difícil, né? Pela delicadeza do ovo, da gema. Uma prova que não pode entrar em panique. Precisa saber fazer, você sabe ou não sabe? O Paulo já abriu o ovinho em cima da frigideira direto. Que medo! Mas ali é o perigo que ele quebra ali. Lógico, quebra. Aí a gema lá. Ai! Vou fazer de tudo, do meu melhor, pra estar ali no mezanino o mais breve possível. Me dá desespero de ver a mama batendo um ovo de codorna com a faca. É óbvio que vai dar errado. Vou furar aqui, ó. Aí o perigo estourar a gema, né? Ela jogando o óleo em cima da gema. O que ela tá fazendo? Parece que ela tá fazendo o ovo pra um boga. Feio de ver, né? Desculpa, é bonito de ver. Se não, ele tava no meu jeito bonito. Quebro os 10 ovos, mas eu quero fazer uma por segurança pros dois. E a gema se quebra. Menos um. Eu vou deixar esse último ovo de segurança no poché, porque eu sei que ele é mais difícil fazer do que o ovo frio. Gente, mais da metade da prova já foi, tá? Sim, Ana. Tá, peixe. Poché é um ovo que tem a gema um pouco cozida, clara, bonitinho, cozido na água. Aí eu vou, mexe, mexe, mexe. Tiro. De vez ter clara no ovo, não tem clara na minha escumadeira. Ai, que medo. Ai, Guilherme. Debrou um ovo lá. A água dele não tá na temperatura certa e ele não tem a ferramenta certa. Já foi o segundo que eu pude queimar. Ou seja, a partir de agora, ou eu acerto todos, ou eu tô no próximo round. Eu tô, na verdade, um pouco c*** na mão, mas tô me divertindo ao mesmo tempo, é estranho. Eu tô meio tenso. Tem que botar um de cada vez aí na panela, né? Senão eles se misturam, se embolam todos. O Jaca queria pôr os cinco juntos. Não, se pode fazer um ovo poché. Sem uma vista de ovo poché. Tudo na mesma panela? Você pega o ovo poché, você pega o ovo na panela. Não pode botar sal, milagre branco. Você pega um fuê, você gira a água, ela gira. Sim, gira. Porque ela não pode ferver. Sim. Porque ela tá no ponto quando ferver, um ovo, depois outro ovo. Se for um ovo só, até é perigoso. Sério? E vai nadar no meio dessa panela, sozinho. O que o ovo tá medindo a temperatura da água, velho? Tem. Eu não costumo fazer ovo de codorna, nem como morro de dó da gente comer esse ovo. Mas se a gente tá aqui pra cozinhar, vambora, né? Vou pro mezanino agora. Gente, últimos três minutos, tá? Sim, Ana. Sim, chef. Sim, Ana. Não pode ter estourado essas gemas. Não tenho mais ovo pra errar. Gema inteira. É muita emoção. Mexe a água primeiro. Mexe a água. Galera, não pode, velho. Tá enraçado. Pô, quem disse pode, não pode, só ele, cara. É foda isso. É injusto. Uma gema quebra. Alguém tem um ovinho sobrando? Talvez, velho. Cara, não pode ter sobrando. Duas margens de erro? Como que alguém pode ter um ovo sobrando? Ok, desculpa. A certeza que eu tinha de subir no mezanino por água abaixo. Vamos, Paulo. E aí eu caprichando, tirando os últimos, colocando no prato. Gente, vocês têm dez segundos pra ter os ovos aqui na frente. Fora, é, velho. Nove. Tchau, Saul. Oito. Vamos embora levar esse negócio. Sete segundos, gente. Não brinca com isso. Seis. Cinco. Quatro. Mamá. Três. Quem não chegar aqui em três segundos vai pra próxima. Dois. Um segundo. Para tudo. Simone, você não chegou. Não chegou. Não adianta nem botar os ovos aqui na frente. Já tá na próxima eliminatória. Nossa senhora. Se eu fiz tão direitinho, caramba. Desculpa, Simone, mas... Nada. Regra é regra, tá? Ok. Um profissional tem que entender o tempo e tem que entregar as coisas no horário. Tá bom, Adriana. Ó, bonito, né? Tô totalmente sem sal, chefe. Por que você não fez sal? Desculpa, chefe. Realmente foi uma falha. Cinco poches. Perfeito. Isso aqui ficou um pouco a desejar pela coloração dele, né? Formato. Todo sem sal. Obrigada, chefe. Da tristeza ver sendo avaliado com o meu ali do lado, todo pronto e sem ter conseguido colocar na bancada. Olha que lindos, né? Obrigada, chefe. Esse quebrou um pouquinho. A Paola tem um olho maravilhoso, né? Primeira coisa que ela vai e me olha é aquela geminha estourada. A única. Esse que você queria trocar por outro. É, que eu fiz mais poché pra ter um pouco mais de segurança. E você temperou os ovos? Temperei, chefe. Ok, bom. A gema está no ponto que tem que estar. A clara está cozida. O único defeito aqui é esse. Foi na hora de colocar no prato. Já não fico tranquila. Tudo bem? Tudo bem, gente. Nunca eu botaria um ovo frito e um ovo poché na mesma parte. Pô, eu não pensei em como servir só ovos. Então, peguei o maior prato que tinha e só fui colocando. Esse é um doce técnico diferente, mas vai ser um doce prato diferente. Eu entendo, chefe. Esse aqui, o ponto é certo, mas olha, é feio e é mais feito. Certo, chefe. Botou um pouquinho de sal depois em cima? Não, chefe. Mas também porque eu preferi dar mais tempo para a técnica de conseguir entregar do que de temperar. Então, um pouquinho de sal ali em cima de ovo. Se isso aqui é tempo, precisa mudar de profissão. Aqui poderia cortar, poderia trazer bonitinho, mas apresentado. Tudo bem, chefe. É uma parte porque o ponto é certo. Bom, William? Tudo bem, chefe. Uma geminha poché. A pior técnica da vida para mim é o poché. Eu passei a vida inteira tentando e não... Apanhando. Uhum. Faltou clara nesse, né? O poché não é minha praia. Pra mim, o que foi melhor foi pra mim também. Então tá bom. Então é isso. Tem uma pressão que é um destaque, foi o melhor, bem apresentado, bom. Tem um pouquinho de efeito, mas é temperado. Porque o sabor é também importante. O sabor faz parte da técnica, me desculpa. É a técnica final, o sabor. Bom, então para nós três, que vai subir também os anelos. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, Chaves. Muito obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Nossa. Escapar de primeira numa prova de eliminação vale ouro, hein? Nem me trocou. Parabéns. Bom, como a gente disse, essa é uma eliminação em rounds. Vocês quatro. Pro próximo. Dessa vez, Simone, por favor, atenção. Bora? Quem? Mais uma? Bora. Bora pro próximo. Transo, concentra. Próximo ingrediente, vocês vão precisar usinar pra nós. É? Ovo. Ovo. Ovo de galinha. É um pato. Pato? Pato, não faz ovo. Ah, o pato é pata. Eu vou falar a mesma coisa. Ovo de pata. Madonna. Tem um patinho lá dentro. Muito diferente do ovo de galinha, a casca é mais dura, o germe de ovo é muito mais gorduroso, a sabor é muito mais intensa, mais forte. O desafio de vocês fazerem para nós, o ovo molho é perfeito. Aí tudo tem bobocuse, tem cordon bleu. Eu sou autodidata, o ovo molho é o mesmo, tudo que a gente fez o primeiro, né? Não. Não sei também. Simone, presta atenção. Porque depois você vai perder o tempo e você vai ficar lá de novo. Se lembra do sabor, faz uma coisa tecnicamente perfeita e você pode ter a oportunidade de fazer um acompanhamento. Sem obrigação, pode ajudar a subir. Pode atrapalhar também. Para fazer o ovo de pata molê perfeito, com ou sem acompanhamento, vocês vão ter 15 minutos. O mercado vai estar aberto durante a prova inteira. Vocês vão ganhar dois ovos de pata. Sem margem de erro dessa vez, porque vou ter que cozinhar junto. Se um cozinhar demais e o outro eu não conseguir descascar direito, acabou. Mais grosso. É, vai ser oito. A casca é grossa. Com certeza. Eu faço cinco minutos. Mas é porque isso aí é de pato. No fim desse round, mais um de vocês vai para o mezanino. 15 minutos em 3, 2, 1. Vamos. Amorzinho. Meu Deus. Faz o que você tem que fazer para mim, por favor. Eu nunca, nem vivo. Estou sendo apresentada agora para o ovo de pata. Prazer, ovo de pata. Então, qual é o segredo para ele ficar moleiro? Olha, tem uma vantagem aqui, que eles têm dois ovos. Então, eu pegaria já duas panelas de entrada. Água, vinagre, bastante vinagre e sal na água para amolecer a casca, para que seja mais fácil de descascar. Levo a água para ferver e, em seguida, já, agora, já coloco o meu primeiro ovo. Eu contaria seis minutos e me animo a descascar. E aí eu tomo a minha decisão. Se seis foi muito, seis foi pouco. Então, no segundo, eu já corrijo. Tem que estar perfeito. E eles dizem o quê? Acompanhamento. Que pode ser a diferença nessa prova. Eu vejo, hum, folha de beterraba. É com isso que eu vou fazer. Esse molhete, assim, aquele negócio. Tem queijo. Um queijinho coalho com salada e ovo. É uma delícia. O que é com queijo, velho? A beleza do negócio, velho. O que você faria de acompanhamento, Jacão? Eu vou fazer um clássico, uma salada com bacon. O que é essa salada? Ela tem bacon? A gente passa bacon na frigideira, bota azedoria em cima da salada e bota o vinagre dentro da frigideira quente. E o vinagre que tampa a salada em cima quente. Uma salada morna. Eu vi champignon, champignon é muito. Também é muito. O champignon vai muito bem. Abacate e limão já te falo que não. É abacate e limão. Nossa senhora. Vou pensando ali no que eu vou fazer. Tudo vai surgindo enquanto a água esquenta. Minha água tá fervendo, coloco os ovos. Um vai com seis e meio, outro vai com oito. É a estratégia infalível. Gente, cinco minutos já foram, faltam dez. Essa água não serve, bicho. Depois que ele ficar pronto, tem que descascar. Tá difícil. As panelas estão fervendo, todas têm tampa. Não está fervendo, tá com tampa. Ai, ai, ai. Vou ter que colocar. E aí eu vejo que eu não tenho mais tempo e eu coloco o ovo. Não está fervendo. E agora é só torcer. Todo mundo botou o ovo, né? Sim, isso aí. Então vamos lá, vamos. Faltam cinco, gente. Últimos cinco. Sim, Ana. Pego o ovo. Quando eu percebo que tem uma gema fazendo assim, dentro do ovo, eu percebo, hum, tá mole. Gelo. Vou tentar abrir. Não, William, muito cedo. Deixar mais na água gelada. Quando eu tiro a primeira película, vou na segunda, pum, deu uma quebrada no ovo. Só tem um ovo. Pego o meu primeiro ovo, começo a descascar ele. Quando eu olho a frigideira, o pão queimou. Daí eu estou ali descascando. E aí eu vejo que a clara está saindo junto com a casca. Está cru. O segundo eu deixei dois minutos a mais. Então agora vamos ver se esses dois minutos vão salvar meu ovo. Se não for... Pego o outro. E nesse tempo já passou os dois minutos. E uma tecnicazinha de botar a colherzinha por baixo daquela película do ovo para facilitar. Arrasou, gente. Gente, faltam dois e meio. Dois minutos e meio. Olha lá, Simone. Fique esperta no tempo, hein? Começo a tirar tudo direitinho, correndo. Estou terminando. Arranco um pedacinho de nada aqui. Esquereta, bicho. Não tem mais. Coloco o ovo para parecer o lado todo bem feitinho que estava. Vai assim. Ê, Simone. Ê, Simone. Sim que eu gosto, Simone. Aprendendo. Está duro dela. Vamos, Paulo. Está preocupado com o salmão e está esquecendo o ovo, hein? Vamos, Paulo. Bora, Paulinho. Um minuto, um minuto. O último minuto aqui. É o tempo de descascar esse ovo e colocar. O outro está cru. Vai, filho. Descasca o meu... Não. Quebrou? Paulo, uns 40 segundos, mano. Vai, Paulo. Vai. Queima a mão, mas não solta o ovo. Ai, meu Deus do céu. Não, chefe. Senão eu vou colocar logo a você comer isso, não. Velho, mais um sem servir. O que os caras têm na cabeça? Estão aqui fazendo o quê? Põe ovo. Está cru, velho. Eu não vou colocar ele para comer ovo cru, não. Pelo menos o que... Só entrega, Paulo. Entrega. Desde que eles decidem. Entrega, Paulo. Cara, como é que eu vou colocar? Se eu colocar ele, ele vai ter que comer. Eu não vou colocar para comer ovo cru. E eu tenho que ser firme na minha decisão. Não posso me deixar levar por ninguém. Um. É um direito seu, Paulo. Se você acha que está ruim e não quer servir, não serve. Você está direto na próxima rodada de eliminação. Faz parte do jogo. Não, faz o que quiser. Eu não vou ficar torcendo por ninguém, mais não. Eu estou desistindo do Paulo. Eu achei a decisão dele digna. Servir um ovo mal cozido pode trazer problemas para a saúde. E ele tem mais outros sounds para se recuperar. Oi. Olá. Para ser assim, ele vai abrir ele assim. Tipo uma flecha assim, apontando o ovo direto, apontando o meu coração. Tipo isso. E esse acompanhamento? É, na verdade, era para ser com espinafre. Eu nem procurei espinafre quando vi a filha de beterraba, porque eu gosto muito dela. E quando misturar com a gema do ovo, vai dar uma untosidade que não tem na folha, sabe? Então vai dar uma brincadeira aí gostosa. Caramba, tudo isso vai acontecer? Acredito que sim. Jesus. E aí não é cortar ali no meio, tá? É na ponta. Quer cortar você? É, desculpa. Tenho que cortar assim, ó. Não, faz como quiser. A ideia é o seguinte, é que tu cortes na verdade do meio para a ponta. Então ele vai fazer... Ah, e ele vai estar mole. É. Vou te falar uma coisa, ser cliente do teu restaurante é difícil, é? Tem que ter um manual para cortar o ovo. Se fosse no meu restaurante, eu contratava um cara só para cortar o ovo. Para ficar perfeita do jeito que eu... Assim está bom? É. Eu estou indo no caminho... Não! Eu estou no caminho certo? Essa é a ideia, essa é a ideia. Tchan, tchan. Fica. Deu tudo certo. Olha, o ovo está correto, no ponto certo. Tem... A gema está líquida. A clara está cozida completamente. Ó, e tem as três texturas da gema. A cremosa, a cozida e a líquida. Muito bem. E está bom de sal. Essa é a brincadeira, né? Não, não é uma brincadeira, é um bom prato. Ele ficou vermelho, a orelha. Muito bom, os caras p***. Meio p***. Olá, mama. Olá. Queijo coaio? Sim. Boa ideia. Está no ponto? Acredito que sim, botei seis minutos. Eu queria botar sete, mas... Mais? Aí já estava no tempo, eu tinha que descascar ele. Mas chegou... De todo mundo. Ficou com medo, não chega na hora. Não sei, você ia brigar comigo. Lógico. Ó. Está muito bonito aqui também. Eu quebrado, né? Cuidado. Foi na hora que eu fui tirar a casquinha. Detalhe. Sou mais importante de tudo. Esse é o negócio. Lógico. Vamos cortar? Bora. Um, dois, três, meia e já. Com o quê? Um, dois, três, meia e já. Vai, vai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada. 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 Está bem feito. Só o visual de fora, está meio marcado. A garnação, vê, porque é importante, porque pode ser isso que vai decidir que vai subir. Sim. Porque ou o ponto está perfeito. Oh, meu Deus, como é bom receber um elogio, Jesus Cristo. Como é bom eu falo, eu gosto de falar. Com certeza. Ai, que bom pular a sua mão. Senhor, meu Deus do céu, é dessa vez que eu subo. Entendeu. Eu acho.